Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai começar um novo tema dentro do nosso ponto de fratura. A gente está indo na fratura não, na parte de falha, né? Hoje a gente está no nosso último tópico, dentro da nossa playlist de falha, que é ensaio de fluência. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para vocês que já acompanham o canal aqui a já deixar um like nesse vídeo. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso ajuda bastante a continuar a produzir o conteúdo aqui para vocês. Vamos para a nossa aula, então. Bom, gente, o primeiro ponto é que o que é, lembrar o que é o ensaio de fluência, porque a gente faz o ensaio de fluência. Normalmente, em diversas aplicações, os materiais são colocados em serviço em temperaturas elevadas. Eles são expostos a tensões mecânicas quando eu estou trabalhando em temperatura elevada. Aqui a gente está falando de tensão mecânica estática, mas a gente sabe que não necessariamente essa tensão mecânica é estática. Quando eu tenho uma deformação nessas circunstâncias, ou seja, uma tensão mecânica estática e uma elevada temperatura, eu tenho um fenômeno que eu chamo de fluência. A minha fluência é definida como a deformação permanente e independente do tempo de materiais quando submetidos à carga ou uma tensão constante. Então, quando eu tenho aqui uma tensão e uma temperatura acima de 0,4 Tm, que é a minha temperatura de fusão do meu material, eu vou ter o meu fenômeno de fluência. Esse fenômeno é observado tanto em metais quanto em outros materiais, mas a gente vai observar principalmente para metais. Olhando aqui essa imagem, só para a gente mostrar aqui o desenho esquemático de como ocorre esse ensaio, eu tenho um corpo de prova igual a um corpo de prova de tração, eu vou botar aqui um extensômetro nele, eu vou colocar em volta um forno, que é onde eu vou controlar a temperatura do meu ensaio, e vou aplicar uma carga aqui, normalmente é um pêndulo aqui, uma carga constante que vai ser aplicada no meu material, e eu vou esquecer aquilo lá porque eu quero deixar muito tempo. O meu ensaio de fluência normalmente utiliza muito tempo. Aqui eu tenho uma imagem de uma turbina gás, que ela é muito utilizada, é um exemplo clássico quando a gente está falando de fluência, que são turbinas que são utilizadas para aplicações que possuem uma elevada temperatura. Normalmente as turbinas são feitas de uma liga inco-anel, uma liga nickel-cromo, e elas possuem o maior tamanho de grão possível, porque quando você aumenta o tamanho de grão, você tende a reduzir o fenômeno de fluência, já que ele é dado por um mecanismo que a gente vai ver que o contorno de grão influencia bastante. A gente vai ver isso nessa aula agora, mas numa aula futura a gente vai falar só de mecanismos de fluência. Então, falando agora da nossa curva de fluência especificamente, eu tenho uma curva bem característica de fluência, que ela é dividida em três regiões. E essas regiões são chamadas de fluência primária ou transitória, eu tenho a minha fluência secundária e a minha fluência terciária. A gente já vai ver o que significa cada ponto aqui dessa curva. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Na minha fluência primária ou transitória, primeiro, vou começar aqui, quando eu aplico uma carga no meu material, eu vou ter uma deformação instantânea, porque é a deformação da carga que foi aplicada. É normal eu já ter uma lei de deformação. Por isso que o gráfico começa aqui desse ponto e não num ponto de deformação zero. Aqui eu tenho uma deformação pelo tempo, só botando bem especificamente o que é o nosso gráfico. Na minha fluência primária, eu vou ter aqui uma redução da minha taxa de fluência pelo meu tempo. Como assim, Júlio, uma redução? Eu estou vendo essa curva para cima. Por quê? Porque quando eu estou falando de taxa, essa aqui é a minha deformação como toda. Quando eu estou falando de taxa, ele é um DT, eu tenho uma variação de deformação em função do meu tempo. Nesse ponto aqui, essa aqui é a minha taxa. Nesse ponto aqui, essa aqui é a minha taxa, que ela é a minha tangente da minha curva. E nessa primeira região aqui, a minha taxa está saindo de um ponto alto e indo para um ponto mais baixo. Isso significa que a minha taxa está sendo reduzida. Isso a gente pode ver mais claramente aqui. Nesse segundo gráfico aqui, que eu coloquei que ele é paralelo a esse gráfico específico. Nesse primeiro estágio, ele é um gráfico da minha taxa de fluência ao invés da minha deformação só. E a gente vê aqui que nesse meu primeiro estágio, a minha taxa de fluência está sendo reduzida. E por que isso ocorre? Na minha fluência, como eu estou trabalhando ali acima de 0,4 Tm, vai estar ocorrendo aquele fenômeno que a gente conhece como recuperação. Você lembra que a gente falou de recuperação, recristalização? Acima de 0,4 Tm vai começar o meu fenômeno de recuperação. Então, à medida que eu estou deformando, eu vou ter sempre uma concorrência aqui, vou ter uma concorrência do meu encruamento. Eu vou ter uma concorrência do meu encruamento com a minha recuperação. Nesse meu primeiro estágio, o meu encruamento está se sobrepondo à minha recuperação. Então, aqui no meu primeiro estágio, na minha fluência primária, eu vou botar aqui o meu ENC, e ele vai ser maior do que o meu REC. Então, até vai chegar aqui um ponto onde eu vou começar a minha fluência secundária. Nesse primeiro aqui, o encruamento é maior que a recuperação. Na minha fluência secundária, a gente pode olhar aqui que o meu D, DT, ou seja, a variação da minha curva, ela não existe. Eu tenho aqui no meu segundo estágio um valor constante da minha taxa de fluência. Isso significa que nesse meu segundo estágio, que é o meu segundo estágio, onde eu vou obter, inclusive, a minha taxa de fluência, ou vou chamar esse estágio também de estágio de fluência estacionária, onde eu obtenho a minha taxa de fluência estacionária, estacionária porque ela não varia, eu vou ter que a minha REC, vou botar aqui a minha recuperação, ela vai ser igual ao meu encruamento, meu ENC aqui. Por que vai ser igual ao meu encruamento? Porque eu não vou ter nenhum aumento, nenhum acréscimo, nenhum decréscimo da minha taxa de fluência. Você vai ter uma taxa de fluência constante ali naquela região, e a região onde eu tenho o maior, é onde eu gasto mais tempo, inclusive, no meu processo de fluência, é na minha fluência secundária. Ao mesmo tempo que o meu material está se recuperando, ele também está encruando em forma constante. Então, ele vai se manter constante ali naquela região. Nessa região aqui também é onde eu defino aqui, onde eu determino a minha taxa de fluência secundária, que eu vou chamar, e a gente já vai ver mais definidamente no próximo slide, que é o meu E, bolinha em cima e um S. E, por fim, eu vou ter aqui a minha fluência terciária. Essa minha fluência terciária aqui é um processo rápido, o meu material vai já atender para uma fratura, aqui é onde o meu material já começa a afunilar. Se eu tenho aqui um corpo de prova de tensão, ele vai começar a ficar bem esticado e mais fino, e ele vai tender a fraturar aqui. Aqui o meu processo já está o contrário. Não é que eu tenha uma recuperação aqui, mas como eu já tenho uma tensão constante, como eu estou tendo ali uma redução da minha área, nessa região, o meu material vai tender para a minha falha. Então, gente, esses são os três pontos principais da minha curva de fluência. Na minha curva de fluência, eu vou ter a minha taxa mínima de fluência, saber o DT, que é o que eu defini aqui para vocês, que vai ser a inclinação dessa curva aqui na minha região secundária, que eu posso determinar aqui um coeficiente. O meu coeficiente aqui dessa curva vai ser a minha taxa mínima de fluência, e eu ainda vou ter uma outra forma de determinar aqui a minha vida útil da minha fluência, que vai ser o meu TR, que vai ser esse ponto aqui final, que ele vai ser a minha vida útil de ruptura, ou seja, ele vai ser o tempo para uma determinada temperatura que o meu material vai levar para falhar. Olhando aqui o efeito da temperatura agora nessa propriedade, quando eu estou falando de fluência, e eu estou trabalhando uma temperatura normalmente acima de 0,4, quando eu estou abaixo de 0,4, eu não vou sofrer basicamente fluência. Se vocês olharem aqui, o meu material não rompeu com aquela tensão estática. Então, essa aqui é a minha curva quando eu estou abaixo da minha temperatura mínima para que ocorra o meu fenômeno de fluência. Porém, quando eu estou aumentando aqui tanto a tensão, perdão, quando eu estou aumentando aqui a tensão ou a temperatura, eu vou observar o seguinte, a minha deformação instantânea no momento da minha aplicação da tensão aumenta, se eu estou aumentando a minha tensão ou a minha temperatura, eu vou ter uma deformação instantânea maior, depois eu vou ter uma taxa de fluência em estado estacionário que aumenta, vamos combinar que essas aqui são as minhas linhas que definem o meu estado secundário. Esse aqui, eu vou ter aqui um DE, um DE e um DT aqui. Esse meu DE-DT aqui vai ser maior que o meu DE-DT daqui, porque eu tenho uma curva aqui mais inclinada que as outras curvas. Essa curva aqui é mais inclinada que essa, por exemplo, então o meu DE-DT vai ser maior. E também quando eu aumento a temperatura, esse meu DE-DT também vai ser maior. O último fenômeno é quando eu estou aumentando a minha temperatura, o meu tempo de ruptura, TR, esse aqui é o meu TR. Esse meu TR aqui, ele vai reduzir, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou aumentando a minha temperatura nesse sentido, e nesse sentido aqui eu estou tendo um tempo de vida útil também menor. Por fim, quando eu estou determinando aqui, e plotando qual tensão eu estou utilizando pelo meu tempo de ruptura, eu consigo determinar e definir esses seguintes gráficos aqui. Eu vou ter aqui um gráfico da minha tensão pelo meu tempo de ruptura, então se eu tenho uma tensão aqui de 600, eu vou ter esse tempo de ruptura. Se eu abaixo a minha tensão de 400, eu vou ter esse tempo de ruptura, e por aí vai, vai depender da curva também e da temperatura. Usando um exemplo mais fácil aqui, a 200 MPa eu vou ter aqui um pouquinho menos de uma hora de ruptura a 925 graus Celsius. Mas também a 200 MPa, se eu diminuir a minha temperatura, eu vou ter um tempo de ruptura maior. Então, ou seja, o meu tempo de ruptura, ele diminui nesse sentido aqui, né? Deixa eu tentar botar uma paletinha aqui. Ele diminui nesse sentido aqui, o meu tempo de ruptura está diminuindo. Ou seja, quando eu estou aumentando a temperatura, ou quando eu aumento a minha tensão. Uma outra forma aqui de eu postar e plotar isso, utilizando a minha tensão, pela minha taxa mínima de fluência ali estacionária, que foi aquele meu ERS. Então, eu consigo determinar aqui gráficos que correlacionam a minha tensão pela minha deformação. E eu também consigo produzir aqui gráficos da minha temperatura pela minha tensão. Então, aqui, nessa minha tensão a essa temperatura, eu vou determinar essa taxa de fluência aqui estacionária. Se eu estou usando a mesma tensão e uma temperatura maior, obviamente, a minha deformação de fluência vai ser maior. Então, eu consigo plotar e mostrar esses resultados nessas duas formas, nesses dois gráficos. Então, eu consigo aqui desenvolver também uma relação empírica, né? Que ele correlaciona a minha taxa de fluência em estado estacionário, em função da minha tensão e da minha temperatura. E ela é expressa por esse símbolo aqui que eu já tinha apresentado para vocês, que é um E bolinha, né? S, que ele vai ser igual a um K1, que é uma constante do meu material, a tensão que está atuando, e um N, que também é uma constante do meu material. E quando eu estou aqui adicionando a fluência da minha temperatura, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. Vai ser um K2, que também é uma constante, o N é uma constante. Atenção, e aqui eu vou ter a minha energia de ativação e a temperatura, né? Do meu material para fluência. Um processo termicamente ativado, eu vou sempre ver essa equação de Arrhenius quando eu estou falando de processos que são termicamente ativados. Por fim, vamos fazer aqui um exercíciozinho só para tentar fixar um pouco o conceito para vocês. E o exercício está dizendo o seguinte, né? Eu tenho aqui os dados de taxa de fluência em estado estacionário e são fornecidos a tabelas a seguir para um alumínio a 260 graus Celsius. Calcule a taxa de fluência em estado estacionário a uma tensão de 10 MPa e 260 graus Celsius, né? Ele me mudou a tensão aqui e eu preciso fazer aqui só para determinar que é a minha taxa de fluência, né? Eu tenho a minha equaçãozinha aqui, que o meu ES, ele vai ser igual a um K, que multiplica uma tensão elevado ao meu coeficiente. Eu não sei quem é esse meu coeficiente, mas eu tenho dois valores aqui de taxa estacionária para uma tensão e ele quer saber para uma terceira tensão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a minha propriedade de logaritmo e vou fazer um sistema. Vamos lá, se eu aplico o meu log aqui nesse lado e o log desse lado, eu consigo desmembrar isso aqui como ln de ES, ln de K1, n ln de σ, né? Isso aqui é só a propriedade de logaritmo, o meu n vem para frente e o logaritmo da multiplicação é a soma de dois logaritmos. Agora, quando eu pego esses dois valores aqui, né? Deixa eu tirar um pouquinho mais na cara aqui. Quando eu pego esses dois valores aqui e substituo nessa equação, ou seja, eu vou pegar um log de 2 que vai ser igual a um log de 3, eu consigo realizar um sisteminha aqui, né? Já que eu tenho esses dois valores e esses valores, para conseguir determinar quem que vai ser o meu K1, que é o único ponto aqui da minha equação que eu não tenho ainda para eu determinar para 10 mpa. Então, fazendo um sisteminha aqui, eu vou substituir um no outro, né? Aqui eu estou só substituindo esses valores, né? Eu aqui botei as duas equações, eu isolei um ln de K1, substituí os valores, deixei aqui todo mundo em termos de ln e só deixei o meu fator n aqui sobrando, que é a outra incógnita da minha equação que eu ainda não sei. Vou isolar aqui o meu valor de n, né? ln vai dar 2 vezes 10⁻⁴, menos 3,65 sobre ln de 3, menos ln de 25. Se está um pouquinho rápido, dá um pausa aqui nesse vídeo, faz aí na caneta no papel também para você pegar o passo a passo. Mas esse aqui já está, eu só estou substituindo, fazendo um sisteminha ali que eu montei. Vamos lá. Determinando o meu n, eu posso chegar aqui e voltar em qualquer uma dessas minhas duas equações e determinar quem vai ser o meu K1. Então, se eu sei aqui que o meu ln de K1 vai ser igual ao meu ln de 2 vezes 10⁻⁴, vezes ln de 3, eu consigo aqui descobrir quem é o meu K1, né? Vou botar a propriedade de logaritmo de novo e vou achar que o meu K1 vai ser, né? O meu ln de K1 vai ser menos 3,6. Então, o meu K1 por propriedade de logaritmo vai ser exponencial de e elevado a menos 13,6. Então, eu vou achar um K1 de 1,24 vezes 10⁻⁶. Bom, eu determinei quem é o meu K1, determinei quem é o meu valor de n. Com esses dois valores determinados, agora eu posso determinar quem vai ser a minha taxa de fluência estacionária para quando eu tenho 10 MPa. Para quando eu tenho 10 MPa, é só eu substituir na minha equação inicial aqui. Então, eu vou achar uma taxa de fluência estacionária. Vai ser o meu K1 vezes um sigma elevado a n. O meu K1 eu sei, o meu n eu sei e a minha tensão eu acabei de determinar. Logo, o meu e vai ser igual a 5,3 vezes 10⁻², né? Óbvio que vai ter que ser um valor aqui entre esses dois, já que ele é um meio termo. Bom, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Sempre deixe um like nesse vídeo, compartilhar para os amigos que estão fazendo essa disciplina. Isso ajuda bastante aqui a continuar produzindo conteúdo para vocês. cliquem em propaganda. Isso ajuda também, se você gosta aqui do conteúdo, ajuda a dar um retorno aqui para a gente de alguma forma. Um grande abraço, até uma próxima aula e tchau, tchau.